Vamos aí então para os destaques do setor policial, Albert. Pois é, Israel, setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas, porque o setor de investigações gerais aqui de Translagoas, em ação conjunta com policiais penais da Penitenciária de Segurança Média, prenderam em flagrante um homem, esse homem que tem 24 anos de idade, suspeito por tráfico de drogas, Israel. Os policiais deram apoio à operação Tridente, né, resultante de investigações desenvolvidas pela Polícia Civil do município de Bataguaçu, e foi apontada a participação desse suspeito que mora aqui em Três Lagoas. Ele que participa aí de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, e diante das provas levantadas, as autoridades aí da primeira delegacia de Bataguaçu representaram mandados de busca e apreensão, sendo um deles aqui em Três Lagoas. Os agentes do setor de investigações gerais, Israel, foram até o endereço, buscaram e flagraram esse homem com 5 porções de cocaína e mais de 2 mil reais em dinheiro. Ele foi levado para a sede da SIG, onde foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas, e também foi reconduzido às celas da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. E essas investigações vão continuar, vão continuar apurando as identidades desses fornecedores e de outros envolvidos na comercialização desse entorpecente. Portanto, a polícia quer saber quem são os fornecedores, quem são as pessoas que estão comprando esse entorpecente para tirar de circulação. E parabéns aí à polícia que está atenta e tirando de circulação essas pessoas querendo comercializar esses entorpecentes, Israel.